meus amigos, o auxílio emergencial segue na tocada pagando a segunda parcela o pessoal está sacando por agora ainda a segunda parcela a turma que está recebendo a primeira parcela já terminou de receber nós estamos na expectativa de um lote grande vindo da data prévia para pagamento nos próximos dias também estamos aguardando novos calendários do pagamento de primeira, de segunda, de terceira parcela da mesma forma como a prorrogação do auxílio que está para chegar nos próximos dias o Congresso Nacional está se movimentando o governo está se movimentando e eu tenho dito que eu acredito que o auxílio emergencial vai se manter em 600 reais por pessoa, 1.200 reais para mães solteiras às vezes quando alguém me pergunta isso lá no Instagram Cleber, você nunca fala das mães solteiras então, as mães solteiras devem continuar nos 1.200 reais recentemente também entraram as mães adolescentes qual é a novidade desse vídeo? o Portal da Transparência agora traz nome por nome de quem recebeu o auxílio emergencial dá a possibilidade de você consultar e dá a possibilidade de cada pessoa denunciar além de ter lá também uma telinha para a pessoa devolver se você acessa o portal da transparência.gov.br você consegue filtrar o auxílio emergencial é um site grande, pesado, mas dá para você consultar eu sou o Cleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira vamos conferir um pouquinho aqui do Portal da Transparência tem vários benefícios ali e você consegue filtrar só o auxílio emergencial aparece o mapa do Brasil para você optar você escolhe um estado depois de você escolher um estado infiltrar e consultar vem todas as cidades vem todas as cidades e você escolhe a cidade vem a lista dos beneficiários então por cidade no mapa do Brasil eu escolhi o estado do Espírito Santo e no estado do Espírito Santo eu escolhi uma cidade próximo da capital chamada Fundão e ao escolher Fundão me aparece e ao escolher Fundão me aparece a lista de todos os beneficiários dessa cidade seja de 600 reais seja de 1.200 reais vou clicar no primeiro nome que aparece aqui vou cobrir o nome da pessoa, obviamente então esse beneficiário está aqui o nome dele vou cobrir o nome dele aqui está o CPF apareceria o NIS aqui e aqui ao lado aparece benefício indevido denunciar crédito indevido devolução a pessoa também pode devolver aqui e vai abrir um outro resumo aqui embaixo que tem também o mês de pagamento qual parcela foi qual a cidade se tem alguma observação e aqui embaixo a opção da pessoa também registrar uma denúncia a respeito do auxílio emergencial e o Ministério da Cidadania já recebeu milhares de denúncias milhares de denúncias assim como eu consultei esse aqui que é um homem recebendo 600 reais tem como você ver as pessoas que receberam 1.200 reais as mulheres chefes de família mães solteiras e isso é bem interessante de você perceber que agora tem mais transparência muita gente vai ser denunciada muita gente que recebeu é indevidamente é claro que o portal da transparência não é uma coisa que muita gente use infelizmente acompanhar gasto público e acompanhar programas do serviço público não é um costume de muita gente mas é interessante é importante aconteceram recebimentos indevidos e essa é uma oportunidade para as pessoas denunciarem aquilo que elas acharem que foi um recebimento indevido do auxílio emergencial então você viu que você entra no portal da transparência portaldatransparência.gov.br barra benefícios escolhe o auxílio emergencial escolhe o estado depois você escolhe a cidade e vai aparecer o nome de todo mundo tem como pesquisar é um site pesado muito pesado são muitos dados são muitos bancos de dados que ele fica rodando mas com um pouquinho de paciência dá certo e é possível você utilizar o auxílio emergencial está completando dois meses e essa aí é a novidade mais recente que apareceu além do site que a Dataprev lançou também para você consultar se o seu CPF não foi usado de maneira indevida mais transparência no auxílio emergencial a gente curte muito bom um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo